Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E dessa vez, meus amigos, cá estamos pra esperar, sabe quem? Aquele menininho É isso mesmo, meus amigos, o Edgar, olha só Estamos na loja, a loja não atualizou Falta aqui poucos segundos e daqui a pouco ela vai atualizar aqui, rapaziada Ó, ela vai atualizar Cadê a loja? Atualizou, meus amigos, atualizou Cadê o Edgar? 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 O Edgar não apareceu na minha loja, rapaziada Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Vamos pegar aqui as paradinhas aqui O Edgar não apareceu, ele deve demorar uma cotinha pra aparecer na loja aqui, rapaziada Porque apareceu a tara dourada na minha loja, mas cadê o Edgar? Presente de... Mano Cadê o Edgar que não apareceu? Pera aí Vamos abrir de novo o jogo aqui, ó, mano Cinco horas da manhã, rapaziada Cá estou eu, esperando o Edgar aparecer na minha loja Vamos lá, Edgar Ué, ué, Edgar O que que é isso, cara? Não vai aparecer na minha loja, não De graça, bonitinho, daquele jeito Tô esperando, cara Ó, demora pra conectar-se Hum, sei não, hein Será que aconteceu algum problema? Será? 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 Será que aconteceu algum problema, rapaziadinha? Tava conectado no jogo agora, hein, não conectou mais, mano Que isso, cara Olha só, gente, tô tentando conectar Cinco e quatro, mano, não conecta Não conecta no jogo, velho Que loucura, mano Será que tá todo mundo logado no jogo querendo pegar o Edgar? Não consigo conectar no jogo, mano Fala, rapaziada, meus amigos Olha isso aqui Olha isso aqui Seis e vinte e quatro, mano Acabou de entrar no jogo, mano Seis e vinte e quatro da manhã Uma hora e meia depois que eu comecei a gravar esse vídeo, mano Mas estamos aqui Olha quem tá aqui O Edgar, meus amigos O Edgar está no jogo E óbvio que a gente vai pegar o Edgar aqui Óbvio, mano Eu, inclusive, vou até ver um negócio no Edgar, mano Vamos lá Pegamos o Edgar de graça aqui Show de bola Aí eu quero ver aqui O que que eu quero ver, mano? Eu quero ver... Eu quero ver aqui, ó Histórico, liderança Quero ver liderança Liderança e Brawlers, cara A gente nem pegou o Edgar, né? Então, vamos lá Quer dizer, a gente pegou o Edgar Mas não pegou o Edgar Eu quero ver quantos... Ó, os caras já estão aqui com 576 troféus, rapaziada E eu peguei o Edgar agora, mano Que coisa, mano Que coisa Ainda bem que eu não ligo muito pra essa parada De ficar, sabe, ruxando muito troféu Mas enfim Enfim Vamos lá Vamos fazer os trabalhos aqui Porque é daquele jeito Já selecionar o Edgar Deixar ele aqui bonitão Já pra gente começar a fazer os trabalhos Meus amigos Porque nós temos trabalho, mano Vamos ver aqui se a gente tem, ó Vamos lá Recompensas Vamos ver se a gente tem alguma recompensa aqui De... Pontos de poder Pontos de poder A gente não tem Fuga natalina Beleza Aí a gente volta aqui Pra essa aqui Será que a gente tem pontos de poder? Porque senão a gente vai ter que começar a abrir caixa, rapaziada Meu amigo Eu acho que a gente não vai nem maximizar o Edgar Nesse vídeo de hoje Eu acho que vai ser isso mesmo A gente vai ter que começar a abrir caixinhas Beleza? Então vamos lá Já vamos começar a abrir aqui Não Que reação que eu, amigão? Cadê minhas caixas? Eu vi que tinha caixa perdida aqui, ó Tem coisa aqui Vamos lá Eu vi que tinha caixa perdida aqui Mega caixa, inclusive Aqui, ó Mega caixa Vamos lá Começar a abrir as megas caixas aqui E vamos lá Itens A gente conseguiu 210 pontos do Edgar Deixa eu olhar um negócio na loja aqui Se tem alguns pontos de... Não tem, né? Não tem, né? Vamos comprar isso aqui, ó Comprar essa parada Vai que a gente pega algo do Edgar já de cara aqui, ó Tique, mano Não pegamos nenhum de... De Brawlers que tem animados, né? Vamos lá Vamos pegar essa parada aqui também Que a gente já nos ajuda aqui, ó Já deu uma... Nossa, oitinho só, mano Comprar isso aqui também Que tá aqui, né? Deixa eu ver se tem Não tem, não tem, né? Beleza Vamos lá Vamos voltar pro Brawl Pass aqui Porque a gente vai ter que maximizar esse Edgar aqui Não, loucão Deixa eu fazer isso aqui, ó Já pra não ter problema Vamos lá Isso aqui é Fuga Natalina Temporada anterior Vamos lá Que tem mais uma caixa perdida aqui, mano Já pra gente zerar Quase zerar, né? Essa nossa Season aqui Cadê, ó? Mega caixa aqui Vamos lá Me dá bastante Mas bastante 253 Beleza A gente precisa de 1410, mano 1410 Porque a gente já deixa ele no nível máximo Voltar à temporada atual Vamos pegar mais uma mega caixa aqui, ó Pegar mais uma mega caixa aqui Quanto que veio? 320 e poucos Beleza A gente já clica nele aqui Porque a gente já vai melhorar, mano Ó Vamos melhorar porque a gente já vai poder pegar acessório, né? Então a gente tem que tá ligeiro nessa parada aqui, rapaziada Tem que tá ligeiro pra gente economizar nas caixas Aqui é nível 7 A gente já pode pegar acessório, beleza? Vamos lá voltar aqui no Brawl Pass No Brawl Pass a gente tem uma mega caixa aqui Dá uma quantidade bacaninha aí Quantidade bacaninha Tá bom 250 Tá bom, não tá ruim, não Tá ruim, não Deixa eu ver se ficou alguma caixa pra trás aqui Só pra garantir não ficou Vamos pegar essa caixa aqui Me dá mais uma quantia aí, ó 261 Tá bom, não tá ruim, não 261 tá bom Vamos aqui, ó Opa Um item restante 103 Deixa eu ver aqui Tem que ir na calma aqui Porque a gente Não tem Sabe Aqui, ó A gente já tá com ele No esquema de maximizar Aí sim, ó Beleza Poder de estrela e acessório Vamos lá, rapaziada A gente tem poucas caixas aqui, né? Mas a gente Vai abrir essas caixas Porque, cara Não adianta, né? A gente vai ter que zerar mesmo isso aqui Então Não tem muito o que fazer Vamos lá Não veio acessório Não veio poder de estrela Pisca Boa Boa, boa jogo Me ajuda, jogo Me ajuda Eu fiquei uma hora e meia esperando, cara Poder de estrela, mano Nossa, eu tava querendo, assim Se fosse pra pegar só um Eu queria pegar o poder de estrela Porque o poder de estrela Tem mil de dano, cara Poder de estrela Dá mil de dano no super Muito bom, mano Muito bom, muito bom E agora falta o acessório Vem acessório Vem no pai Não, acessório O acessório Vem no pai Acessório Que isso, acessório Fica uma mega caixa aqui em cima Vem acessóriozinho Não, não Supercell Quero acessório A-C-S-Ó-R-I-O Manda pra nós Não vai mandar pra nós o acessório Supercell Acessóriozinho Já veio o poder de estrela aí, ó Aí que eu gosto, cara Nossa, eu não tinha nem caixa, rapaziada Tava triste pensando que eu não ia maximizar E tá maximizado Tá maximizado o nosso meninão aqui, ó Nosso meninão Tá maximizado E ainda sobrou Um monte de caixa aqui pra nós Nossa, que felicidade, cara Que felicidade Tinha pouquíssimas caixas, né, rapaziada Pensei que não ia dar Por exemplo O Byron Foi difícil Eu gastei muita Mas muita caixa Pra conseguir o Byron Pra maximizar o Byron E aqui foi rapidinho, né Conseguimos o Brawlerzinho de graça E ele está aqui, ó Zero troféu, meus amigos Mano Eu queria ter feito mais aqui, mano Eu queria ter jogado mais Pra gente fazer aquela parada louca Mas, enfim Vamos testar o nosso meninão É, meus amigos Aqui o negócio é sempre no time, ó Vou mostrar o time pra vocês 6 e 35 Eu tô 10 minutos procurando partida, mano Eu tô 10 minutos procurando partida aqui, ó Não acha partida? Quebrou o jogo, mano Cara, esse Brawler tá quebrando tudo Você é louco Meninões, meninões Se liga só Eu não consigo nem sair, mano Tá até agora aqui Ó a hora Ó a hora Cadê? Aqui não é aqui que vem a hora, não É aqui, ó Ó a hora 6 e 46 da manhã, mano Não consigo nem sair Eu vou arriscar, rapaziada Vou arriscar Tudo ou nada Tomara que entre Tomara que entre Tomara que entre Será que vai entrar? Ih, entrou Entrou Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ver um outro modo de jogo, mano Hum... Deixa eu ver aqui Vou entrar no mapa de competição Vamos jogar? Ver se vai Hum... Molecote Veio, mano Veio o mapa de competição Meu amigo Vamos lá Vamos testar no mapa de competição, rapaziada Se caso tiver com problema aí Mas não vai tá com problema E esse mapa de competição aqui, rapaziada? E essa conexão aqui que não faz ele andar? E esse mapa de competição doido que tá aqui? Ó, esse aqui a gente conseguiu entrar, hein, rapaziada Será que ele não tá conseguindo andar? Ou tá lagado mesmo? Ó, o cara conseguiu mais que eu ali, mano Nossa, véi E aí, mano? Boa 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 Tô com o super aqui Opa Cuidado, brotherzão Vamos lá Encher o nosso super rapidão aqui, ó Ah, não Não era isso, não, mano Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Aproveitar que o super enche rápido, ó Cai aqui, assim, ó Ó A gente pega aqui, ó Ó A gente pega aqui, ó Muito bom, mano Muito bom Muito bom Muito bom E agora? Será que alguém vai aparecer aqui dentro aqui? Será que alguém vai aparecer aqui? Mano Esse brawler quebrou o jogo inteiro, mano Quebrou o jogo inteiro, cara Você tá doido? Vou deixar os caras morrer Eu vou deixar os caras morrer Tô com o super aqui quase carregado Será que eu consigo cair aqui nas cercas, rapaziada? Aí Aí, já peguei o mano aqui, ó Sai, mano Ixi Respeita o pai aqui Deixa eu colocar o super aqui, né Pra gente conseguir ter um local de fuga Né Tá com seis powercups ali Ô, mano Não consegui jogar o outro modo de jogo, cara Deixa eu vir pra cá Não vou nem pegar aquela Vou vir pra cá, ó Vim pra cá Aí eu venho pra cá E aí? E aí? Muito bom, mano Muito bom, muito bom Dá pra gente conseguir jogar aqui, hein, mano Ah, beleza, mano Beleza Pelo menos a gente vai, ó Causar dano e tal A gente vai pegando essas paradas aí, mano Mapa legal Ai, cara Eu apertei errado ali Mapa legal, mano Vamos jogar outra partida? Aqui a gente consegue jogar, rapaziada Aqui a gente consegue jogar O Edgar quebrou tudo, mano O Edgar quebrou tudo Vamos lá Vamos brincar aqui Pelo menos não tá com problema de conexão aqui, né, mano Já pegamos dois powercups aqui Aí a gente já faz isso aqui, ó Já faz isso aqui Pra deixar daquele jeito, mano Pra deixar daquele jeito, tá ligado? Tá ligado? E aí? Os caras fugiram aqui, mano E aí? Só fugiu, mano? Só fugiu? Só fugiu? Toma Só fugiu esse maninho aqui E aí, ô Mamapomba E aí, ô Mamapomba Vai fugir? Vai fugir, né? Ah, não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Ficar na espreita aqui, ó Na expectativa de aparecer alguém Muito bom O Edgar é muito da hora, rapaziada O Edgar é muito da hora Vem aqui, rapaziada Tô no nível máximo da parada, pô Esse cara tá no nível máximo? Cinco mil, mano Não, não tá no nível máximo, não Vem aqui, ó Tá com cinco de powercub E você tá com cinco mil E aí? Foi embora? E aí? E aí? Já teletransportou o maninho ali? Ah, eu queria jogar, mano Eu queria jogar Queria subir troféu com o Edgar, cara Ah, e aí, ô Brotherzão? E aí? Toma aqui, ó Ah, molecote Sai daqui, ó Sai daqui que o Edgar É o ruxador É o meninão Já Ficar com o nosso super aqui Já daquele jeito Já usa de novo aqui, ó Ó, ó, ó Vem, 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 vem Vem, vem E aí, brotherzão E aí, brotherzão Ah, brotherzão Vem aqui Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ah, mano Ele me matou ainda, cara Por que que o dele tava acertando E o meu não? Sendo que a gente tava na mesma distância Sem vergonha Ficamos em segundo aqui, ó Vamos lá de novo, rapaziada Mais uma vez Destaque Se a gente consegue Encontrar um combatizão aqui, ó Combatizão sozinho Jogar Ai, meus amigos Não conseguem, mano Não conseguem, ó Não entra no servidor De jeito nenhum, cara Vocês viram aí a saga Que foi, né, rapaziada Não consigo entrar De jeito nenhum Pra jogar A gente ainda conseguiu Jogar um pouquinho Nos mapas criados Pelos jogadores, né Naquela playlistzinha ali De combate Mas de resto, meus amigos Sem chance, beleza Então assim O Brawler chegou Mas chegou daquele jeito Olha a hora que eu consegui jogar E ainda não consegui jogar Certinho No servidor certinho Que teria que ser, né, mano Mas beleza Pelo menos ele tá no jogo Já resgata o seu Ele vai estar disponível Até o começo do ano que vem Então se tem tempo Pra resgatar Mas já faz logo, rápido Vai que, né, rapaziada Vai que, né Beleza É isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração E nós tamo junto E é isso aí Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau